Música Eu sou o Marcelo Bueno, estamos aqui hoje no meio do segundo dia do Oliente E a gente vai conferir o que a galera tá achando Vamos ver quem ganhou, quem perdeu e tudo que tá rolando Música Pelos poderes de Grayskull Música Eu tenho a força Música O colégio esse ano firmou uma parceria com a Prime Fit E eu estou aqui com o Daniel Daniel, o que você tá esperando dessa parceria? Beleza Marcelo, a gente chegou em contagem Pra somar, a nossa ideia aqui no Novos Tempos é exatamente essa Fazer parcerias fortalecidas Trazer atividade física, fomentar atividade física em contagem Então a gente veio cá pra mostrar um pouco do nosso trabalho E convidar todo mundo a conhecer a nossa unidade Então gente, Oliente é isso Saúde, bem-estar e qualidade de vida Música 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 O que você tá achando do Oliente 2016? A Oliente tá ótima, todo mundo participando E o que eu acho mais legal é a participação dos jovens, da juventude, como eles vibram A Oliente vale muito a pena Música 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 Agora a gente vai entrevistar a Júlia A crack da... Qual que é o seu time, qual que é o seu ano? Pode falar o que você quiser Grã-Bretanha e Nono A O que você tá achando dos jogos esse ano? Ah, a turma muito bacana, todo mundo bem unido Temos uma perspectiva muito boa dessa Oliente E é isso aí, Oliente é um tempo de alegria De compartilhização das turmas Música Música O seu nome, a sua turma e o que você tá achando? Meu nome é Gabriela, eu sou do Nono C E a Oliente tá sendo a melhor Porque, sei lá, tá muito bom Você tá jogando o que? Handball, vôlei, futebol Vai no bem? Muito Música 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 Oitavo ano na Austrália, Bruna O que você tá achando dos jogos Oliente 2016? Bacana, empolgante Agora a gente vai entrevistar aqui o pessoal da Jamaica Tá todo mundo reunido aqui Então Guilherme, como é que tá sendo Oliente até agora? Ah, tá bacana Os jogos são legais Tá bom Então, na Oliente 2016 Muita gente praticando esporte E tem gente dormindo Ah, meu nome é Sara Sou do Oitavo UERP E eu tô reivindicando aqui Qual que é a turma? Mano Qual que é o país? Grã-Megânia Então A gente tá chegando na reta final do segundo dia O que vocês esperam do dia final da Oliente? Nós já ganhamos Porque nós estamos ganhando Passa